Bom dia, gente. Gente, pessoal, eu tô com sono hoje. Eu não consegui dormir direito essa noite, não sei o que foi, se foi alguma coisa que eu comi, alguma coisa, não sei. Acordando toda noite e eu cheguei aqui no trabalho, tô com sono, mas é que eu tenho que trabalhar, né? E eu sempre falo que sem trabalho não existe vida. E a porta que Deus abre, ninguém fecha, não é isso? Então vamos trabalhar. Ó, já tá o engarrafamento aí, ó. Eu acabei de chegar aqui agorinha. Vamos lá, trabalhar. Bom dia pra todo mundo, que Deus abençoe o dia de vocês, viu? Com que vamos. Bom dia, vamos lá. 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 Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. She's like, yo, you guys have that energy. I'm like, yo, that's baby girl right there, man. You should have a podcast. Yeah, I was like, I was like that shit too. You know? I'm like, yo, that's baby girl right there, man. You showed me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Pessoal, vou contar um segredo pra vocês que nem todo mundo sabe. Nova York é monitorado pela polícia 24 horas por dia, tá? Ó, então, quando você vier a Nova York, você sempre olha. Nas esquinas sempre vai ter câmeras. Tá vendo escrito ali, ó? Departamento de Polícia de Nova York, a cidade de Nova York. Então, aquelas câmeras ali são ligadas direto 24 horas e tem policiais olhando 24 horas. Então, qualquer coisa que eles veem que não vai gerar crime, né? Ou que já foi feito crime, você pode ter certeza que tá tudo registrado. Então, muito cuidado com o que você faz, viu? A gente, quando tá trabalhando, a gente tem o maior cuidado do mundo. Até na hora de fechar a estrada, entendeu? Na hora de trabalhar, o que tá fazendo. Porque se a gente fizer alguma coisa errada, você pode ter certeza que a gente tá sendo filmado, entendeu? E essas câmeras aqui, elas podem ser usadas por qualquer pessoa. Se você sofreu um acidente aqui, ou algum carro batendo em você, ou atopelar você, ou bater no seu carro, você pode ir na polícia e pedir as imagens das câmeras pra eles, entendeu? E você pode usar como prova. Então, muito cuidado onde você anda, tá? O que você faz aqui em Nova York, porque você está sendo filmado 24 horas por dia. Não existe nada que você faça em Nova York, na rua, que você não esteja sendo filmado. Muito cuidado. Algumas câmeras, elas são, elas têm, como ver, né, que estão ali. Outras câmeras são invisíveis, viu? Eles colocam câmeras até nos postes. Alguns postes, dentro da luz, tem câmera, viu? Então, muito cuidado. Muito cuidado. Olha como tá bonito, gente. Pegamos esse... Vocês começaram, né? Voltem alguns vídeos atrás. Eu vou botar a descrição aqui de um vídeo que eu mostrei esse túnel quando a gente chegou aqui. Volte lá pra vocês verem como estava esse túnel antes. Cheio de bichações, todo sujo. Olha como tá ficando lindo. Amanhã é o último dia aqui. Então, esse ano já foi três túneos desse pintado. Imagina. Vai ficar aí, vai tá aí na descrição o vídeo de como tava antes, viu? Não esquece. Corre lá e dê uma olhadinha pra ver. Esse túnel tava sujo demais. Tava cheio de bichações. Olha, limpinho agora. Porque ontem também, é... Se você voltar os vídeos anteriores, você vai ver que os ex-presidiários é que vêm aqui. Quando eles pegam o condicional, eles são obrigados a fazer trabalho de comunidade, né? Pra ajudar a limpar a cidade e tudo mais. Se não, se eles não fizessem as horas de community service, né? Serviço na comunidade, eles voltam pra prisão. Então, eles recebem o condicional e tem que trabalhar de graça, limpando. E nós trazemos eles aqui também pra limpar os veadutos e as pontes. Volte aí nos vídeos anteriores que vocês irão ver, tá bom? Cheguei em casa, lar doce lar. Não tô nem acreditando. Ai, tô tão cansada hoje. Então, gente, obrigado por assistir mais um vídeo. E até o próximo vídeo, tá? Que gracinha, meus sapinhos. Bebida é que não falta, viu? Beijo pra todo mundo. Até amanhã. Até amanhã.